Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Resident Evil 3 e como prometido seguiremos por esta porta que se acendeu na última, no último vídeo ali, depois que a gente viu que mataram o tiozinho aqui. Vamos ver o que a gente consegue ali, olha, a amostra da vacina, entregue para a Jill. Ok, então aqui não tem muito o que fazer. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Ai, caraca, errei. Acho que eu não estou muito feliz aqui fazendo isso. Tem granada? Não tem granada. O bicho está meio cegão. Não! Como que eu morri? Caraca, velho, eu escapei dele ali. Eu vou tentar correr então só. Sei lá. Sei lá. Eu consegui. Bom, estou indo para o seu caminho. Cuidado. Cuidado? Você viu essa cidade? Vai ser um milagre se eu chegar lá em um pedaço. Eu vou correr. Não sei se ele vai vir atrás, vai. Caraca, velho. Agora sim. É muito tiro para matar o bicho. Só falta os difuntos levantar tudo aqui. Eu vou já me preparar que vai ter... Vai ter outro bicho aqui, quer ver? Vamos usar aqui o Paraná Wayne e você, filho. Vamos usar aqui o Paraná Wayne e você, filho. Não. Vamos lá. Essa barra melhor funcionar. Ou não, né? Sei lá. Tyrell. O que aconteceu? Atenção, todos os cidadãos. O contagi que se estivesse em toda a cidade foi designado para não contínuo. No 1 de outubro de Raccoon City será completamente destruído em uma estrada de estrada. Todos os cidadãos capazes de pensar em razão são pedidos para evacuar imediatamente. Isso não é um teste. Atenção, todos os cidadãos... É só um dia de longe. Tem ainda pessoas na cidade. Você acha que o Sr. Sam não dá uma porra? F***. Aqui eles estão. Olha, me senta aí. Eu tenho isso. Vou pegar aqui. Deve ter granada aqui que eu guardei ou não? Não lembro se eu guardei granada. Não tem granada, mas eu vou... Não, tem a granada de luz, né? De alguma coisa. Eu vou deixar também uma vidinha a mais aqui. Para não causar nenhum problema aqui. Não preciso mais usar. Ok, vamos dar uma salvadinha. Basiquinha, né? Só para... Espera aí, galera. Eu vou precisar fazer um cortezinho rapidinho aqui. Pronto, voltei. É... É que minhas vezes o meu cachorro fica enchendo o saco aqui. Eu tenho que abrir a porta para ele. Bem, tem uns bicho aqui, eu vou... Eu vou tentar baixar as janelas de janela. Para deixar os pontos de entrada, o melhor. E como fazemos isso? Eu vou tentar hackar o sistema de segurança de hospital. Mantenha eles todos de mim, ao mesmo tempo. Caraca. Do nada, todos os... Os zumbis resolveram... Ok. Detonador. Agora o avião começa. Eu vou ficar de olho aqui. Onde que eu tenho que colocar esse detonador? Eu vou tentar só quebrar o pé dos caras ali, ó. Eu vou tentar só quebrar o pé dos caras ali, ó. Ok. Agora eu vou descobrir o jogo de detonador com a munição. Agora eu vou descobrir o jogo de detonador com a munição. Ok. Deixa eu ver se eu tenho que colocar isso aqui em algum lugar. Tem caixa de munição aqui pra caramba. Caramba. Estou roubando toda a perna da manhã ali. Caramba. Estou roubando toda a perna da manhã ali. Fechou. Vamos usar aqui uma pistolinha também. Agora eu peguei o negócio ali e não sei onde eu tenho que usar. Detonador. Só falou que era pra deixar eles longe. age. Deixa eu pegar a munição aqui. E. O que é que? Eu não acho que vou conseguir se eliminar. Eu quero ir agora. Vamos lá. Caraca o esforço. Tem que ir em algum lugar. Caraca o esforço. Caraca o esforço. Pega aí, granada de mão, o bicho tá mexendo aqui cara, pera aí Caraca, velho, aqui tem mais espaço da mochila também, pera aí, circuit breaker, circuit breaker aqui Granada de aturdamento, granada de não sei o que, deixa eu, ui, pera aí, atalho, aqui, acho que é melhor Nesse momento até a granada de luz aqui, acho que é uma, apesar que só, ah, tem quatro aqui Colocar ali também no atalho, colocar no lugar da faca só por enquanto Esperar juntar mais um pouco ali Você não tá caindo o bicho aqui Tá brincando, você tá de brinquedo, Chitimi, cara Você tá de brinquedo, Chitimi, que que é isso, Jogo? Colos, eles estão atingindo o lugar Isso, muito bem Caraca, velho, parabéns para os caras Parabéns, peraí, peraí Hum, acho que agora foi Ah, um bicho aqui Aí Beleza Tenta minha saúde, tá bem Não tem mais granada, nada Ah, é mais um bicho aqui Morreu, morreu facinho agora Caraca, velho Deixa eu ver se tem mais granada ali Tá ficando muito tiro Aí Agora eu tenho que limpar Caraca, velho Caraca, velho Posiciono o detonador Talvez você possa cair o pilar com aquele explosão Resista até a explosão Vinte e nove segundos Vem Um granada aqui Colocar em cima de mim, como sempre Vamos lá Tá quase Eu vou tomar aqui um negócio só para desencargo de consciência Caraca, velho Caraca, velho Eu vou voltar Caraca 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 A vacina é um negócio real Caraca Caraca Você vai para algum lugar? Você é certo O que você acha que vai fazer? A cidade toda vai ser micro-vive Certo, cara Põe o governo Diga-lhe que nós encontramos uma cura Você está chegando por tempo Caraca 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 Eu tenho uma boa notícia, está terminando agora, esta cidade está segura. Eu acho que ele está sonhando, não é? Muito bom trabalho! É a única maneira! Caraca! Caraca! Onde estou? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Atenção, todos os cidadãos! A missão da Raccoon City ocorre em apenas uma hora. A payload é preparada para eliminar todos os materiales biológicos. Você não vai sobreviver se você permanece em... Do 1º de outubro? Não, pode ser! É, pode ser sim, filho! Beleza, vamos pegar a gazu-a de volta aqui, que eu vou precisar. Ainda bem que eu descartei ela. É, bem aqui, deixa eu só dar uma confirmada aqui Deixa eu combinar isso com isso Ok Pior que agora as munições foram todas... Eu peguei todas com o Carlos? Eu acho que não vai aparecer de novo pra pegar, né? Aí do fuzil mesmo já não tem mais nada Vou pegar da 12 agora Combinar aqui Pagar azul, deixa aqui O que mais? Vou colocar a 12, tirar essa outra Pera aí, por que não deixou selecionar aqui? Amazenar É, tô com pouquíssima munição, mas... Paciência, paciência Ah, só o que eu falei Olha aí, rapaz Tô com duas pistolas agora? Ah, então vamos... Guardar essa daqui, mas ela tá com 15 tiros 9 milímetros Tem como tirar a munição dela, cara? Combinar isso com isso? Bem, eu vou guardar então Pera que não dá pra tirar a munição Apesar que vai gastar muito tiro essa outra Não sei se vale a pena, mas... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Deixa eu só ver se não aparece agora aqui Tem também munição, uma coisa pra pegar, né? Não tem... Pelo menos agora tem bastante porta pra abrir Ai, já vai começar É, se eu segurar o dedo ela manda a bala mesmo Abre aí Show Tá, mas tem bastante... O bicho levanta... A forma como o Carlos atira com a... É, usar a faca eu acho bem melhor do que a da Jill Mas vamos só arrumar aqui Que eu quero colocar um outro atalho Quero colocar aqui pra cima E eu consigo colocar... Nossa A12 Atalho aqui Isso Beleza E daí a gente pode trocar rapidamente de arma Agora tem aqueles bichão aqui Eu já vou ficar esperto Deixa eu dar uma olhada pra cá Tem uma caixa aqui Agora eu vou voltar em todos os lugares Que eu lembro que tinha essa porta pra abrir com a gasula, né? Magnum, ó Só falta a magnum Munição pra ela eu já tenho Vamos ver se dá pra pegar essa caixa aí com a Jill também, né? Com certeza vai aparecer aqueles bichão, ó A bem que tem a 12 aqui pra dar uma... Uma garantida no Paranauê Alguém não tem... Ah, olha lá Não dá pra mais... Pra ir pra lá, ó Os caras põem as... Ah, não Daqui Isso parece que o trabalho do Nikolai É Você tá manjando os Paranauê, hein? Dá uma olhada aqui Que aparentemente mudou algumas coisas, né? Então é bom dar uma... Andada pelos lugares Rapaz, o tamanho dessa TV, hein? Então o botão é... Os caras fizeram tudo em proporção Ah, apesar que agora eu vou guardar ali o... Esse coisa amarelo Que já vai dar pra fazer alguns tiros da granadeira, né? Não vou usar agora, mas... Vou deixar guardado Porque... Eu não vou liberando espaço aqui do... De material, né? Pra poder pegar itens Eu lembro que tinha muita coisa pra fechar lá em cima Deixa eu já pegar essa outra Não, peraí, filho Já pega a direita aqui Retirar Bom, a gente vem aqui Combina isto com isto Já tem tiro de granadeira aí pra gente Mas vai ficar Não sei se não vale a pena levar essa granadeira agora, hein? Ao invés do rifle Mas eu tenho poucos tiros Não, agora tem bastante munição de... De pistola E tem 19 tiros de 12 Ah não, tem bastante tiro de 12 Deixa eu ver se dá pra combinar isso aqui Não dá É, talvez tá fazendo mais a pena levar É fogo, né? A gente nunca... Sabe direito o que levar Peraí, filho Peraí Vamos pegar a granadeira Vou deixar aqui Porque com a Jill A gente já sabe Jill Nemesis Nemesis Jill É sempre assim que funciona Coloca aí os tiros aí Cadê os projetos? Eu guardei? Ah, mas é uma anta mesmo Caraca, velho Aí Engraçado que ela enche, né? Ai, meu Deus do céu Beleza Vamos Continuar que a gente já tá enrolando Demais o começo aqui Vai ter o cara aqui Cali de boa Só nos computes Vamos subir Que eu quero tentar passar Pelo lugar que eu acho Que a Jill vai passar Não é possível Porque Tem um local lá que É... Dá pra passar E normalmente Nas cutscenes Tem vários locais Que tinha uma passagemzinha assim É... No chão A Jill passava, né? O Carlos não passou E aqui tem problema Joelho Meu joelho Meu joelho Vou tentar usar a 12 Pra economizar Tá Tá valendo usar a 12 Tá valendo usar a 12 Aqui, ó Tem um negócio daqui, ó Já vou usar aqui Não Ah, esqueci de deixar essa munição lá Que eu não vou usar Aí Beleza Mais tiro de granadeira Foi acho que uma boa Uma boa ideia Ter trazido a granadeira Vamos ver se tinha Algum lugar fechado aqui Não Só lá em cima Vamos continuar subindo Pra cá Tem alguma coisa Ah, tá Tem uma passagemzinha aqui Mas não É um negócio lá em cima Com certeza vai ter mais Desse bicho lá em cima Já vou olhar Que você não vai cair Bicho na minha cabeça, né? Ficar esperto já Pra não ficar Levantando tanto susto, mano Eu ouvi um barulho estranho Olha o bicho que o Carlos matou Mas primeiro deixa eu ver se tem mais alguma porta aqui Que dá pra abrir com Ah, tem uma safe Ah, tem uma safe aqui Deixa eu guardar a bala de Magno aqui Provavelmente Aquela caixa que tá difícil de pegar Deve ser a tal da Magno Não sei Porque tá difícil de chegar ali Aqui não tem nada que abre Vamos ver aqui dentro Só dar uma olhadela Olha aí Pode qualidade Beleza Eu acho que eu posso Descobrir Imaginei mesmo Olha aí Não tem nada É um cara da Starps Falcão Relâmpago Provavelmente eu vou usar Pouquíssimo isso aí Ou nada, né? Talvez vai ser uma arma Que vai ficar guardada Cadê? Aqui pra onde que sai mesmo? É ali do lado, né? Tá Será que eu já vi tudo, cara? Galera Eu vou voltar lá em cima Vou dar uma geral Qualquer coisa eu volto com vocês, tá? Porque No outro No outro Lá na outra parte Na primeira parte com a Gil Eu deixei um monte de coisa pra trás Lá Deixei item da arma Da pistola Uma mira Tinha um Sei lá Algumas coisas que eu Tô tentando não Esquecer agora de pegar aqui Tá bom? Então eu vou dar uma geral aqui Aí depois a gente volta Naquela porta que eu abri lá Que aparentemente Nela a gente vai descer, né? Pra pegar alguma coisa Aqui, ó Tá vendo? Sabia que tinha alguma Alguma coisa pra abrir É, missão de magno também, né? Nada demais Bem, não Na verdade, acho que Deixa eu ver É, a gasoa não tá ainda como Como se ficasse indisponível, né? Aqui em cima Acho que não tem mais nada não Vamos descer Vamos descer e vamos lá Continuar nosso caminho pra baixo Aqui já tinha Pra pegar ali em cima Acho que eu já peguei Aqui também Eu já peguei tudo Lá na sala do doutor Também não tem mais nada Agora só tem aquela portinha Que eu abri ali quase agora Aqui, deixa eu ver Ah, tá Não tem corredor nem nada Aqui eu fui ali pra trás, né? Acho que tinha uma caixa Que eu abri É Beleza Eita, foi um tiro só Aí sim Eu gostei Eu gostei Gostei O bicho veio seco pra querer me pegar, hein? Eita Olha, uma caixa aqui Missão para pistola Carregador estendido, mano Tá pensando o que? Olha o barulho, mano Eita Já tô até vendo Que aquele bicho vai aparecer de novo aqui Dá uma olhadinha nos cantinhos aqui Explosivo 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 Era bom se desse pra juntar isso aqui Com outra coisa lá Mas não dá, né? Tomara que tenha outro lugar pra salvar o jogo aqui Se não Não sei se foi uma boa ideia Olha aí, rapaz Caramba, hein? É porque é assim que funciona, cara As coisas sempre tudo na Nas costas Ninguém vê Tem que apertar isso aqui Parece que a campanha desse jogo Parece que a campanha desse jogo não é muito Muito comprida, né? Pelo que eu vejo É de sete horas Sete e poucas horas Não sei se eu tô perto do final Não tô Só espero que tenha uma sala segura pra mim Guardar as... Ah Que eu tô com um monte de coisa aqui, ó Isso aqui dá pra mim Não vou guardar isso Eu vou guardar Deixa eu ver aqui Não sei se eu deixo essa arma aí, cara Tá ocupando espaço É, eu posso tirar a guarda-faca, né? Guardar a faca E eu vou pegar aqui mais coisas pra fazer munição Pálvora de qualidade, ó Só tem duas Talvez faça mais munição de magno Não sei Aí Agora deixa eu ver se eu consigo Combinar isto com isto Aí Aí eu posso pegar mais Tem mais aqui, não tem? Show Já combinei Tem mais pólvora aqui pra fazer alguma coisa Tem, mas Aqui Vou guardar E É isso Não tem muito o que Que fazer aqui agora Porque não dá pra fazer mais munição nem nada Deixa eu já pegar as coisas aí Olha aí Mais espaço Mais espaço Liso no elevador Caso algo aconteça Deixa eu comprar Vou fazer pra reiniciar o gerador principal É, já tô vendo que vai acabar a energia Blá, blá, blá Não tem jeito Essas caixas da umbrella Podia ter uns itens aí para nauizísticos, né? Vambora 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 Que o susto Nos aguarda Os caras fecham os locais Tudo com Filha da mãe, cara Por que que ele tá olhando aqui pra baixo? Opa Explosivo Vamos fazer explosivo, cara Vamos fazer explosivo Pega aí Eu não tenho um negócio amarelo dando sopa aqui? Tem Aí, a gente usa Combina este com este Deixa aí Granadeiras Granadeiras Pra que a gente quer? Bem, eu com certeza vou cair aqui Deixa eu colocar A Magnum Power aqui Vai ser um estrago Mas vai ter jeito Vai ter que cair aqui Aí tem aquela conversa fiada Sempre assim, né? Esses filmes Esses jogos São sempre assim Deixa eu ver aqui do outro lado Não tem nada Eita, a galera toda morta Ou não, né? Às vezes você acha que o cara tá morto Relíquio Tem que achar três fuzíveis Vamos ver se vai ligar Ai meu Deus Caiu um cara Que isso? Porra Caraca, velho Uns bichos malucos Aquilo ali Ih, agora não tem a faca Pra quebrar as caixinhas Tem que ir Não vou pegar plantinha Já tô com dois Negócios de planta aqui Pronto Peguei a mão fusível Descer aqui Munição é sempre bom Apesar que quando o jogo Dá munição É porque você vai se ferrar Matou os dois? Matou É É a sorte de tá no face, né? Mas é que eu falei Isso não tira a experiência De levar É o assunto Tô falando, mano Eu tô falando, cara Vai pra lá, vai pra lá Opa Eu pensei que ia abrir Alguma coisa aqui Ali tem como descer? Não Tem que passar por ali mesmo Ele vai passar Vai aparecer um bicho ali Caraca Peguei um Deixa eu só dar uma olhada aqui em cima Eu tô de volta na porquinha Da onde eu saí Caraca, velho Meu Deus Caraca, velho Gastei tiro Que não deveria ter gastado De onde que eu vou sair aqui Ah, tá Deixa eu ver aqui Um fuzil Aqui não tem nada pra guardar, né? Vai dar pra dar aquela salvadinha Já que eu tô aqui Não tô fazendo nada mesmo Tô dando sopa Opa Opa Cartucho de espingarda Tá Tá Colocou ali em cima do outro Bem, eu já Abaixei o negócio ali Dá pra passar pro outro lado Ué Entendi Dei essa volta toda pra chegar no mesmo lugar aqui E se eu usar isso aqui vai acontecer o quê? Ah, peraí, peraí, peraí Aqui, aqui, aqui Porta cartucho de espingarda Opa Opa Peraí, rapaz Cadê aqui? Hum Talvez caiba mais munição agora de 12 Sei lá Ok Mas aí se eu subir aqui agora É, teve um outro cantinho ali Não, não tem cantinho nenhum Pra trás não dá pra ir Pra cá Pra cá Quebra-cabeça Lascado aqui Munição de fuzil Pólvora Tem nada mais Não dá pra fazer ele descer automático, né Eu só peguei um fuzível até agora Foi isso? Caraca Também não vi se o negócio levantado ali Abre outro caminho pra mim passar lá embaixo Não sei se acontece isso Eu vou deixar ele pra cima Deixa eu só ver Aparentemente não, né Não dá pra ver direito, mas Ah, vou deixar pra baixo, vai Se não chega lá, eu vou precisar Fazer isso Opa, olha Tá deixando aqui, rapaz Olha aí Munição Munição, munição, munição Agora tem que voltar Opa Homem, parece que tem o mesmo descartado Olha aí Você vê, ó Você passa duas, três vezes pelo mesmo lugar E não vê O que tá acontecendo, né Deixa eu guardar aqui Tem mais pólvora Aquela pólvora é grande, será? Deixa eu ver É, pólvora de qualidade Combinar com Mais cartucho de doze, rapaz Aí Cartucho de doze é sempre bom Acho que eu dei uma limpa aqui Pra cá eu já fui também, né Já olhei Não tem mais nada Tem que cair ali Aquele bicho ali Deixa eu só ver Mas eu peguei só um fuzil Caraca Caraca O bicho não morre não O bicho não morre não Peraí galera Aqui tem algum caminho que eu Deixei passar Ali pra trás não dá pra ir Pra cá eu já fui Por onde eu vim Que eu peguei aqui o O primeiro negócio Aqui pra trás não tem Deixa eu ver se abre aqui Ah, peraí aqui, ó Ah não Planta Peraí, planta Examinar Ele não usa só essa? Droga Tem um caminho ali Atrás, ó Tem uma porta Aqui Alguma coisa deve fazer Essa porta abrir Acho Olha lá Tá vendo? Tem um caminho ali, ó E eu tô achando Aqui foi onde eu falei Que ia deixar pra cima E deixei pra baixo É É, eu vou tentar Subir aqui Baixar essa Subir a outra Pra ver se dá pra passar Pra lá pra trás Porque Não tem outro caminho Aqui Deixa eu ver Aqui não tem nada Pra pegar mais Lugar que eu tô falando Pra você Ah, tem uma escada ali Agora que eu vi, ó Eu já vi agora ali Sei que o vídeo Tá ficando um pouquinho Mais longo, mas Pelo menos a gente Dá uma adiantada Também na série Vamos tentar Só passar Essa parte aqui Meu Deus Não tô gostando Desse barulho Não Vai Ai meu Deus Cadê? Cadê? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Todo errado Todo errado Peraí gente Peraí que Deu muito errado Peraí Agora sim Caraca 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 Eu botei um tiro de água Ali Sei lá O que foi que eu coloquei Meu amigo Aqui eu vi que não vai ter espaço Porque eu preciso Não dá pra usar Tudo isso pra pegar pólvora só Não, deve ter mais coisa por aqui O arminho aqui Tá bom Segundo tiro ali Normalmente tá Fatal Tem como descartar Tem como descartar Segundo tá aqui E o terceiro Acho que já tá lá Agora Deixa eu ver Dá pra Dá pra recarregar Doze Não Eu vou lá guardar as coisas E depois volto aqui Primeiro deixa eu dar uma olhada Deve ter mais coisa pra cá Não Não vou deixar esses itens pra trás Ai caraca Só tinha isso aqui Uma florzinha Bem Eu vou Eu vou lá guardar essas coisas E já volto aqui Quer dizer Volto aqui não Vou encerrar o vídeo Ali No próximo vídeo A gente continua Exatamente Da Daquela parte ali De onde Tem que Religar o fusível Porque a gente já fez Bastante coisa hoje Então eu vou Pegar todos aqueles itens Que deixei pra trás Guardar Porque vai que eu vou precisar Então beleza Valeu Até o próximo vídeo E paz Transcrição e Legendas Pedro Negri E paz